Valdemir de Moraes Damasceno, de 26 anos, ele foi detido pela guarnição do Cabo Dias, lá no bairro Icoí, Guajará, acusado de assaltar uma senhora com esse revólver que na verdade é um revólver falso, né meu caro Cabo Dias? Eu tenho quem diga que não vai duvidar que seja um revólver de verdade, até porque à noite eu vinha dar apoio à viatura que estava perseguindo dois emelhantes de uma moto e ao passar para o artéria 5 foi acionado por essa senhora e isso tinha sido roubado o celular mesmo, ele tinha botado no rosto, na cara dela. Tomou o que dela? O celular, o celular, aí nós fomos atrás. Valdemir, tu foste pego pela polícia depois que assaltou uma mulher? Foi. Foi? Foi. Confirma? Confirma. Estava sozinho? Só eu. Estava usando um revólver de brinquedo. Não, não era bem esse, era bem que era também, né? Como é que era? Não, não. Só soltou a mulher? Soltei. Ele tentou fugir, mas foi contido pela guarnição e foi trazido para cá. E aí foi encontrado com esse simulacro, só que ele já puxou cadeia, já é conhecido da polícia, que iam esnegar a identidade devido ao tamanho. Dizia que tinha, que era adolescente. Isso, 16 anos. Na verdade tem 26 anos. 26 anos, aí não teve nada, puxado aqui a ficha dele, já é figurinha carimbada. Então, se você kommer, você vai ficar andando lá. Vamos lá. Olha aση. Obrigado.